Braço com braço do mesmo lado. Vou trazer o Netão um pouquinho na sanfona, só um pouco, não tanto, pra eu alcançar a bola dele. Então, dominei braço e bola do mesmo lado, galera. Abro a guarda, galera, e boto o meu pé direito no chão, protegendo a guarda lá com a panturrilha esquerda. Saio o quadril e fico de frente pro lado que eu tô atacando, ó. Entro a canela aqui, canela na altura do peito, aqui da costela, beleza? Só não deixem o oponente de vocês amassar essa perna pra baixo. Se ele amassar, ele mata a guarda de vocês. Então, quando ele tenta forçar lá, eu tô forte, ó. Quanto mais de lado eu ficar, melhor. Desci a perna, tesourei com a direita. Pé no bíceps, dinâmica bem diferente, de pisar, sair o quadril. Abri a guarda, vou sair o quadril pro lado que eu vou pisar no bíceps. Saiu o quadril pro meu lado direito, pisei no bíceps. Estiquem, galera. Se eu ficar com a perna aqui meio dobrada, ele vai ter força pra tirar e girar o braço, ó, colar o cotovelo. Se eu estico forte, ele tenta tirar e girar e não consegue. E mantenho. Quanto mais, galera, eu sair e deslocar meu corpo pra cá, ó o espaço que eu abri aqui. Agora é o seguinte, ó. Uma perna esticada, outro braço dobrado. Se eu tirar uma, ele cai aqui, ó. Ó. Girei. Subi. Uma coisa que vai potencializar muito a raspagem em pé no bíceps de vocês. Abrir. Saiu o quadril pro mesmo lado que eu pisei e estiquei. Eu já venho fazendo o giro de guidom. O que que acontece? Meu oponente tende a levantar a cabeça pra posturar, ganhar equilíbrio lá, ó. Isso. Olha lá, ó. Olha como é que ele posturou. Se eu tentar pro lado aqui, talvez não vá. Ele tá posturado. Então eu tenho que continuar tirando o ponto de equilíbrio dele. Vou puxar ele pra cima de mim, como se fosse trazer esse meu pé pra cá. Então atenção. Olha como é que ele desequilibra, ó. Puxo e deixo. Tem momentos e pontos que você encaixa a raspagem. Depois de encaixar, você tem que quebrar os pontos de equilíbrio do seu oponente. Porque você encaixa uma dela arriba e ele tá posturado. Então não vai ser fácil raspar. Mas você tem que entender onde é que estão os pontos dele e ir quebrando e minando esses pontos. Bom, tão importante quanto alguns detalhes da guarda-laçada é a forma com que vocês vão estabilizar ela nos 100kg ou ali no controle lateral. Sem aplicar a chave de bíceps. Pra aqueles que não podem ainda, pelo nível, tem que ter cuidado. Tem que ter calma na hora de estabilizar. Fiquem calmos que a posição já é de vocês. Então atenção, galera. Vou sair o quadril aqui, laçar o braço do netão. Tá? Vou deixar esse meu dedão aqui porque é diferente. Se eu boto a perna um pouco mais pra dentro, eu perco a força da laçada e esse apoio da canela. Eu abro o joelho, boto o dedão lá e minha canela fica de apoio. Eu tô forte. A minha mão esquerda vai vir por fora aqui na calça do netão, na altura do joelho, por fora. A minha canela esquerda vai cruzar. Vocês vão ver depois de outro ângulo. Eu quero mostrar aqui como eu vou cair. Eu vou raspar o netão aqui. Eu desço o joelho e com a minha pegada da calça eu levo ele. Beleza? Agora tem todo o detalhe. Se eu subir botando o joelho no chão e levantar o quadril aqui, forçando meu peso pra frente, eu vou atacar uma chave de bíceps e não posso. Então o que eu faço? Eu giro meu joelho e minha perna pra dentro e colo meu ombro no ombro do netão. Eu sei que o neto vai tentar voltar. Aqui ele não volta. Então eu solto o braço dele, estico a perna e o braço na cabeça. Guarda a laçada. Pegada já na calça, porque essa pegada aqui, como eu falo sempre, ela já tira a mobilidade do meu oponente pra levantar, pra correr pro lado. Sai o quadril igual o pé no bíceps, tesoura, sai pro lado que eu vou laçar. Galera, muita gente confunde. Que é laçar o braço passando a perna por cima e voltando. Não. Marquem essa referência. Primeiro a perna estica por baixo do braço. E aí eu volto laçando por cima. Beleza? Ó, puxa a laçada pra mim e minha pegada aqui fica boa. Eu giro a palma da minha mão pra cima. Colo o cotovelo na minha costela. A canela vai cruzar aqui, tá? Só encaixar o pezinho aqui, o peito do pé no quadril do netão. E aqui, observem, galera, como eu puxo ele pra mim, ó. Tá? Então eu puxo ele, ó. E é um movimento simultâneo. Joguei ele novamente, turma. Ó, o netão vai querer voltar. Eu com o ombro e com a pegada da calça, eu bloqueio ele. Joguei minha perna direita pra dentro e já vira um leque. A mão que solta o braço dele da laçada já abraça a cabeça, ó. E aqui eu só vou voltar aos 100 quilos. E aí E aí Obrigado.